Item 12, processo 4899-2011-96, resultado da audiência pública número 22 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios para definição do custo unitário da conta de consumo de combustíveis para o ano de 2012, para fim de rateio dos custos da geração de sistemas isolados. Diretor, doutor Divaldo Santana. Em 15 de 3 de 2012, a SRG e a SRE apresentaram o cálculo do orçamento da CCC para 2012, que resultou no custo unitário de R$ 7,75 por megawatt-hora. No período de 5 a 17 de 4 de 2012, foi realizada a audiência pública com o objetivo de dar publicidade aos valores do orçamento da CCC, que definirá o custo unitário para fim de rateio dos custos de geração de sistemas isolados para o ano de 2012. Em 8 de 5, a SRG e a SRE fizeram análise das contribuições encaminhadas e recomendaram a homologação do orçamento e a definição do custo unitário da CCC para fim de rateio dos custos de geração de sistemas isolados. É o relatório. Procuradoria. Considerando que as contribuições apresentadas não possuem aspectos jurídicos, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Na audiência pública 22 foram recebidas as contribuições das entidades aí listadas. A CIGAES sugeriu a inclusão de parcela de subrogação do reembolso do custo de plantação do gasoduto Urucu Manaus e aos ramais termoeletos da CIGAES, mas o tema é objeto de outro processo ainda tramitando na ANEL. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda fez uma importante contribuição considerada pertinente pelas áreas técnicas, que informaram que as providências quanto ao não envio do PAC CCC para o trabalho estão sendo conduzidas no âmbito da área de fiscalização da agência. O questionamento da CAE é que tudo isso aqui está sendo feito, mas a rigor não tem ainda o PAC definitivo. De qualquer maneira, quanto à criação da sessão específica no PAC que trata de assuntos relacionados à recuperação de tributos e impostos, a superintendência recomendou que tal contribuição seja incorporada no módulo 5 do procedimento do PRORETA, que será em breve submetido à audiência pública. Quanto aos valores oriundos de impostos recuperados, a superintendência ainda está falando de questionamento da CAE. Esclareceram que tal valores não foram considerados para o orçamento da hora analisado, pois ao longo do processo de regulamentação da Lei nº 12.111, de 2009, houve alterações quanto à forma de faturamento da compra dos combustíveis destinados ao uso dos produtores independentes, no caso lá do sistema isolado. Tal questão depende da legislação tributária de cada estado e está sendo acompanhada pela ANEL. Por tais motivos, não é possível. Por ora, a realização de estimativa da parcela dos impostos recuperável. Entretanto, é desejável que a Eletrobras destaque o montante associado ao ICMS, PIS, PASEP e COFIS do custo dos combustíveis. Dado que a previsão de arrecadação da CC para 2012 é conservadora, não se espera que haja necessidade de complementação do orçamento. Por outro lado, caso haja saldo em conta ao final do exercício, o mesmo será usado para a redução do montante a ser arrecadado, não sob sequência, se como ocorreu este ano. A BRAS informou que a carência de informações de virtude da falta do PAC, em 2012, prejudicou sua análise mais criteriosa. A BRAS ponderou também o crescente índice de perda dos sistemas isolados, que duplicou nos últimos 15 anos. Aí dá os números, quanto era em 97, quanto passou a ser em 2011. Segundo a SRG e a SRE, no âmbito da CCC, dado que a Lei nº 261 de 2009 prevê o reembolso do custo total de gerações geradas, que excedia a essa mesma energia valorada ao ACR médio, não há previsão legal para que a ANEL defina limites à quantidade de energia comprada ou gerada pelas concessionárias, as quais incluem as perdas de energia elétrica. Aí vem a minha opinião. Esse tema ainda vai ser objeto de uma discussão mais aprofundada adiante. Acho que devemos examinar com atenção a contribuição, no caso, a contribuição da BRAS. Analisando novamente o que consta da Lei nº 201 de 2009, entendo que tem razão a BRAS. A lei define o que representam os custos total de geração, mas acho que a ANEL deve limitar as perdas não técnicas ao que se convencionou chamar de perda regulatória. De fato, pela leitura do capítulo do artigo 3º da Lei nº 201 de 2009, cabe a interpretação da SRG e a SRE, mas esse próprio dispositivo, combinado com o inciso 2 do paráculo 1 do mesmo artigo, permite a conclusão de que o custo total de geração deve contemplar apenas as perdas regulatórias, que é aquela que a ANEL considera para efeito da definição do mercado de referência de cada distribuidora para efeito tarifário. Nesse sentido, até para manter tal coerência, acho que devemos examinar novamente a matéria para o que será dado um prazo de 30 dias. Um detalhe, a mudança, dependendo das avaliações feitas pela SRG e a SRE, a mudança deve ser válida, pelo menos, para o ano de 2012. Aqui, na nota de rodapé, tem um destaque do que diz o artigo 3º, que a CCC passará a reembolsar o montante igual à diferença entre o custo total de geração e o dinheiro gerado para atendimento do serviço por distribuição e a valoração da quantidade correspondente. O inciso 2 meio que repete o que está no para atendimento ao serviço por distribuição, que é para dizer o que é energia de geração própria. Portanto, eu acho que tem bastante... Eu mesmo fui o relator da Resolução 427, de 2011, que regulamentou a Lei 12.111. Se alguém tiver o cuidado de olhar o que eu escrevi nas últimas três linhas do voto lá atrás, eu já mostrava a minha preocupação de a CCC estar ressarcendo perdas por furto de energia elétrica. Acho que a gente deve examinar novamente a matéria. Nesse prazo, e dependendo da análise, a meu ver, eu agora, salvo outras interpretações, estaria convencido de que deve cobrir-se, pagar-se perda, mas só aquelas perdas que a gente considera regulatórias, porque aquela é que é utilizada para atender o serviço de distribuição, pelo menos do nosso ponto de vista. A Associação observou também a suposta duplicidade de valores na parcela de contratação de potência e energia elétrica considerada no orçamento. A superintendência clarece que tais valores não foram contabilizados em duplicidade. A partir do custo unitário, que são definidas as cotas de responsabilidade das concessionárias e permissionárias de distribuição e das concessionárias de transmissão. Para as cotas da transmissora, a fixação do novo custo unitário da CCC ocorrerá a partir de julho de 2012, com homologação da TUS do CIG 12-13. As cotas serão obtidas pela aplicação da nova TUS de CCC, definida com base no custo unitário de 7,75 reais por megóton e hora, ao consumo mensal verificado do consumidor livre, autoprodutor e produtor, dependendo descontado, eventual geração própria. Aliás, quanto àquela observação de interpretação do que está na Lei nº 12.111, aí só um aviso para as áreas técnicas, é importante, nesse caso, que a Procuradoria Geral seja ouvida. Já as cotas da distribuidora são calculadas no âmbito de cada processo tarifado pela aplicação do custo unitário da CCC no mercado de referência. Uma proposta de custo unitário de 2012 foi submetida à apreciação somente no mês de abril. Os processos tarifários realizados nos meses de fevereiro a março utilizaram o custo unitário referente ao ano de 2011, de 15 reais por megóton e hora. Nesse sentido, propõe-se que as cortes da CCC homologadas em fevereiro e março de 2012 sejam alteradas para considerar o custo unitário de 7,75 reais por megóton e hora, de forma que todas as concessionárias e permissionárias perfaçam recolhimento anual equivalente junto ao Eletrobras. A diferença relativa à redução destas cortes será devolvida aos consumidores das respectivas concessionárias via CVA-CCC e, no caso da supermissionária, essa diferença será apurada no momento da homologação da revisão definitiva das tarifas. Aqui só para dar uma ideia, se fosse considerada apenas as perdas regulatórias, o Davi prefere chamar de energia injetada regulatória. Não, o seu nome ficou mais interessante, para não confundir com o processo de revisão. Esse valor, em lugar de 7,75, cairia para 6,82 reais por megóton e hora, e só considerando a exclusão das perdas da Amazônia Amazonas Energia. Mas tem razão o Rui e o Davi, que a gente teve muito pouco tempo para estudar o assunto, e muito provavelmente vai ter que ter mudança na resolução 427, que é uma resolução normativa e, muito provavelmente, isso tem que ser objeto de audiência pública. Daí eu acho que foi prudente a sugestão dele de deixarmos esse passo para fazer mais adiante. Adiante do exposto, do que conta do processo 48, 500, 048, 99, 2.096, voto para aprovar o orçamento anual correspondente à despesa de 4 bilhões e 223 milhões, que é abatido o saldo positivo de 1 bilhão, resta o valor de 3 bilhões e 223 milhões, do respectivo custo unitário da CCC de 7,75 reais por megóton e hora, para fim de rateio e discurso de geração de sistema isolado. Determina ainda que a SRG e a SRE, sob coordenação da primeira, em um prazo de até 30 dias, examinam novamente o tema e apresentam uma proposta para a diretoria da ANEL. É o voto. Tem discussão? Quero dizer que eu concordo com o encaminhamento proposto pelo diretor Edivaldo, essa preocupação da perda comercial, se ela deve estar contemplada ou não na CCC, naquelas concessionárias que operam no sistema isolado, é uma discussão importante, mas só rememorando aqui que a medida provisória 466, que foi editada em julho de 2009, que ela reformulou as diretrizes da contratação da energia elétrica no sistema isolado e a questão do ressarcimento do custo da geração pela CCC, e que ela tornou muito mais amplo esse universo do que vinha sendo praticado. A ANEL foi convertida na Lei nº 12.111, em dezembro de 2009, foi regulamentada pelo Decreto nº 7.246, de julho de 2011, e aí sim a ANEL editou seu regulamento, e esse regulamento editado pela ANEL, ele foi que a Resolução 427, que só podemos editá-lo após seguir o nosso rito em fevereiro de 2011, mas ele foi precedido de uma audiência pública, audiência pública de nº 45, que se deu entre 27 de outubro de 2010 e 22 de novembro de 2010. Tivemos um período de praticamente um mês, a audiência que teve contou com sessão presencial, e esse tema foi amplamente discutido nessa audiência pública. E essa audiência pública foi muito participativa. Ela teve 135 contribuições de 20 instituições. e após essa audiência pública, que subsidiou a aprovação da 427, que é o regulamento. E esse assunto, ele foi enfrentado nessa audiência pública. A gente volta a questioná-lo à pertinência aqui. Mas, conforme o diretor Edivaldo bem ponderou, o que ele colocou no voto, quando do encaminhamento aqui para a apreciação do colegiado, em fevereiro de 2011, da normativa, o diretor Edivaldo testa algumas considerações, e está lá, doutor Edivaldo, no seu último parágrafo do voto, o senhor assim expressa que esses aspectos, ou seja, o fato da lei ter tornado mais ampla o rol da CCC, dos itens abrangidos, o diretor Edivaldo assim expressa que esses aspectos tiram muito do sinal de eficiência no custo dos recursos da CCC, que, por exemplo, patrocina sistemas em que mais de 50% do consumo de energia elétrica não são pagos pelos consumidores. A lei e o decreto deveriam atrelar o rateio da CCC, pelo menos, à redução do furto de energia. Mas isso não foi feito, o que daria mais racionalidade ao uso dos recursos energéticos e financeiros. Então, desde aquela época, o diretor Edivaldo manifesta seu inconformismo, mas naquela oportunidade, ou seja, quando se estabeleceu as regras que foram transportadas para 427, esse tema foi enfrentado. De fato, essa discussão, a intenção que se propõe agora é meritória, porém, ela pode acarretar a interpretação tendente a comprometer o equilíbrio econômico e financeiro dos agentes que atuam no sistema isolado. Por isso, mais uma vez, eu manifesto minha concordância à condução do diretor Edivaldo, na linha de que a gente resubmeta esse tema à análise, mas no âmbito da resolução 427, que o processo que estamos apreciando agora, ele diz respeito à aprovação do orçamento da CCC para 2012. Então, aqui não é o momento de se estabelecer regra, mas apenas operacionalizar as regras, que é as regras que foram colocadas na 427, e essa discussão que está sendo trazida hoje aqui novamente, ela foi enfrentada na própria 427. Então, eu concordo com isso que o diretor Edivaldo colocou. A gente aprova aqui o orçamento para 2012, temos um certo zelo aqui com essa questão de dar perda, se deve ou não abranger a CCC, e o momento adequado de ser tratado isso é na 427, assim foi por intermédio da audiência pública 45, e podemos novamente levar o tema ao debate com a sociedade por meio de uma nova audiência pública. Só uma sugestão, eu concordo também com essa preocupação, com esse encaminhamento, tendo a ter essa mesma visão que você manifestou, de que eu acho que a redação não impede de tratar essa questão das perdas que excede a chamada regulatória, eu acho que a redação não limita, do meu modo de ver, essa linha, e é uma linha lógica, que se nós assim fazemos para todos os fins tarifários, no princípio não deveria ser diferente desse caso. Mas, certamente, o médio será tratado por ocasião, lá então, da audiência pública. E a minha sugestão, de maneira mais concreta, é talvez fazendo uma ressalva mais clara, quem sabe na própria decisão, disposição do voto, de que, ainda que tenha sido aprovado aqui o orçamento, aqui estamos aprovando tão só o orçamento, o valor previsto para esse período, que vai ser arrecadado, que essa questão que você mencionou lá ao longo do voto, possa resultar em uma eventual retificação desse valor. Quer dizer, não é que vai, pode retificar em função do resultado daquela discussão que vai ser levada à sociedade por intermédio da audiência pública. Só é uma sugestão para registrar isso na decisão. Só fiquei com uma dúvida, Romeu, porque hoje não é uma matéria que carece de regulamento, é uma matéria que está regulamentada. Nós podemos aprimorar o regulamento, mas ao aprimorar a defeitos retroativos ao regulamento, é essa a proposta? Não, eu não estou dizendo que terá. É na linha que o advogado colocou no voto. Que o resultado da audiência, é claro que o resultado lá pode significar, modificar a 427 ou manter a 427. Se modificar a 427, ela pode sim alcançar no curso do exercício essa CCC do ano 2012. E pode, eventualmente, até alcançar a participação. Mas isso é uma coisa que nós vamos discutir lá. O que eu estou sugerindo é para deixar essa janela, essa possibilidade mais clara aqui, para depois não ficarmos engessados pelo valor que foi aprovado no orçamento. Aqui, aqui... Não, desculpe, doutor. Não, não, por favor. Não, depois eu faço a observação. Aqui só um ponto. Eu tenho um entendimento convergente com o que está aqui consignado no voto do doutor Edvaldo sobre essa questão das perdas. Por três razões básicas. A primeira é que não é racional, ou pelo menos sob o ângulo econômico, não tem racionalidade a leitura de que todas as perdas devem estar incluídas no custo total de geração de energia elétrica. uma vez que conduz à ineficiência. A segunda razão é que apenas as distribuidoras do sistema isolado não teriam uma trajetória de perdas, porque esse valor seria repassado para a CCC. O que também... Sim, mas de qualquer maneira, as demais têm, inclusive, na compra de energia, certo? Então, como é que fica aqui? O normal é que a distribuidora compra uma energia, essa energia é para atender ao seu mercado e mais as perdas reais. A perda real é muito grande, maior do que a regulatória. Então, nós não reconhecemos que ela passe para as tarifas aquela diferença da compra de energia entre a perda real e a perda regulatória. Então, esse pedaço é glosado da distribuidora. Só que, no caso da CCC, toda a energia que é gerada é paga pela diferença entre o custo total de geração e a média do CCAR. Então, o agente que toma o custo, ele recebe o valor integral da energia gerada, sem nenhuma limitação de perdas. O que o Edvaldo está sugerindo é que se reconheça também que o gerador recebe todo esse dinheiro, mas aí a CCC não cobriria todo esse custo e uma parte dele, referente à ineficiência de combate à perda da distribuidora, teria que ser pago pela própria distribuidora. Estamos falando a mesma coisa. Mas é que, em essência, esse valor de perdas, ele é reembolsado via CCC em vez de ser reembolsado na tarifa. CCC. As outras distribuidoras não têm essa prerrogativa. Então, seria uma prerrogativa exclusiva para o sistema isolado, certo? Só isolado. Então, assim, não é essa a intenção da Lei nº 1111. A intenção da Lei nº 1111 é imputar um custo que é elevado, a parte desse custo, ele é compartilhado com os demais consumidores. Mas não é criar um regime especial relativo à perda de energia elétrica para as distribuidoras daquela região. Mais uma vez, não leva a um resultado eficiente essa leitura. E aí, para finalizar, além de não levar a um resultado eficiente, o que já demonstra que não é uma interpretação adequada, quando a gente vai ao parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 3º, que foi o que aqui foi referido pelo Dr. Edivaldo, ele lá deixa claro que inclui-se no custo total de geração de energia elétrica a geração própria para atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica. É possível aqui fazer uma leitura no sentido de que essa geração que virou perdas, ela não é uma geração própria para atendimento, ela não serviu para atendimento. Então, acho que também com o amparo no teor literal, que aí converge para uma interpretação que leva à racionalidade econômica, a gente não deve considerar isso para efeito de remuneração via CCC. Agora, o Dr. André tem razão num ponto. Como a gente já fez a adoção dessa leitura de que reembolsa todo o valor de perda em resolução, caso a gente mude essa orientação, e podemos, desde que passemos por audiência pública, aí a gente não tem como dar efeito retroativo, que seria a retroatividade de uma nova interpretação. Mas, como mencionou o Dr. Romel, é possível que no curso do exercício haja alteração do valor. Então, aí, Dr. Edivaldo, acho que vale a gente já calibrar lá no dispositivo do voto, que uma eventual mudança na 427, não é isso? É. Ela poderá implicar a alteração daquele valor que está lá proposto de 7, alguma coisa, no curso do exercício, mas sem efeito retroativo, porque, de fato, seria uma nova interpretação. Desculpa, só interromper. É que a CCC que estava vigente até hoje, da aprovação, o custo unitário da CCC, era de R$ 15,00 por uma gota de hora. E esse valor foi utilizado para estabelecer as cotas da distribuidora que tiveram reajuste no começo do ano. E do momento que a gente colocou em audiência pública, ele passou a ser R$ 7,75. E a resolução que está aprovando as novas cotas das distribuidoras, o custo total a ser coberto pela CCC e o custo unitário, ele pede para recalcular essas cotas associadas a cada distribuidora, sem alterar no passado, mas mexendo nas parcelas que ainda vão vencer. Entendeu? Então, em junho, julho, agosto, aí o valor fica menor e aí seria o caso de fazer a mesma coisa também. Você não altera o passado, mas altera, dá efeito daqui para frente. É isso. É isso. Que aí não tem efeito retroativo e aí resguarda aquilo que mencionou o Dr. André, que isso é uma nova interpretação e, portanto, pode ter efeito retroativo. Então, aí, acho que isso aí o Dr. Edvaldo vai calibrar lá no dispositivo de voto. É importante, desculpa, Dr. Edvaldo, Julião, se ter presente o seguinte, que essa discussão não está surgindo agora, não. Esse tema foi amplamente enfrentado e, por sinal, o mais polêmico da P45. E a P recente, o processo, ele foi aprovado em fevereiro de 2011. Então, naquela oportunidade, o colegiado entendeu que a lei não permitia ter essa abrangência. Mas nada nos impede de aprimorar. Mas aí seguindo o nosso rito, nova audiência pública e novo julgamento. André, nesse ponto, desculpa se você está enganado. Só quem levantou esse problema das perdas fui eu. Nem a Brace. Então, foi no seu voto. Foi, no meu voto. O seu voto está todo focado nesse sentido. Não, a audiência pública, a única contribuição de representante do consumidor foi dar a Brace, mas se preocupou com o consumo específico, combustível e tal. Perda, como ninguém falou, eu meio indignado coloquei isso que você leu no último parágrafo do meu voto. Mas eu sempre achei, por isso que eu coloquei, a lei deveria pelo menos tratar disso. Agora, nessa audiência pública, em função da contribuição da Brace, que acha que as perdas não deveriam ser cobertas, serem cobertas como estão, aí eu fui olhar a nova lei e, portanto, é como o Julião falou, é uma nova interpretação do artigo 3º, etc., etc., e essa discussão de quando eu sugeri, aliás, foi numa conversa hoje de manhã com o Romeu, que está faltando, também a gente pediu uma observação da Procuradoria. É nesse sentido, cabe, não cabe retroagir, etc., etc. Mas você tem razão, aí é uma nova interpretação, mas o tema, ele não foi... Aliás, as contribuições que... A lei está em outro vídeo do meu voto, era só pedindo para aumentar, para diminuir nenhuma. E eu achei que a lei estaria inadequada a própria lei não tratar disso. Lendo, normalmente, é possível que a lei, na minha interpretação, tenha dado um tratamento, embora não tenha sido tão precisa, e nós apenas, que talvez não tenhamos conseguido observar dessa maneira. Mas aí é uma discussão, mais adiante, eu acho que o que eu ia fazer antes, talvez fosse inadequado, que era já alterar o valor, e acatei as sugestões da SRG e da SEM, de fazermos dessa maneira, aí ampliamos o debate. Acho que faz todo sentido. Quem é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, e proclamo que a diretoria decidiu aprovar o orçamento anual correspondente à despesa de... Aqui é 4... Isso aqui é bilhões, né, doutor? Então, o que interessa, doutor, é o 3 bilhões e 223 bilhões. Tá certo. E do respectivo custo unitário de CCC, de 7,75 reais... 7 reais e 75 centavos, MWh, bem como determinar que a SRG e a SRE, sob coordenação da SRG, em prazo de 30 dias, examine novamente o tema relativo às perdas, né? Perda, só isso. O tema relativo às perdas, e apresentem proposta para a diretoria da ANEL. E vou tentar adaptar um trecho, para também abarcar o que o Romero sugeriu. Ok. Próximo item. Parabéns.